Independente se é colocar drywall, se é gesso, se é piso. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veranés, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. São domingão, seis e meia da manhã aqui na Flórida. Deixa eu mostrar pra vocês como está o clima hoje. Não está muito legal o clima, né? Está meio nublado. Faz uns três dias que está assim, mas está gostoso. E eu estou como? De chinelo, apinho no bagulho. Coloquei o amoletom, mas já estou com calor. E olha só, estou passando aqui no meio da construção. Uma casinha enfeitadinha, rapaziada, do Natal. A noite está a coisa mais linda do mundo. Então, se você é novo e está chegando agora nesse canal, eu só peço uma chance que você se inscreva aqui, que é de graça, moleque. Nós mostramos lá do pobre, lá do acessível dos Estados Unidos. Então, será um prazer imenso receber você aqui nesse canal. Inclusive, no meu Instagram, rodrigo.veranésia, a galera já viu antes de você lá, eu dou várias dicas de como morar nos Estados Unidos. Aquelas dicas escabulosas pra vocês. No meu segundo canal também, está aqui na descrição. O canal Mastiga, lá nós mastigamos tudo que é de mais barato nos Estados Unidos. Também tem o canal da nossa produtora de filme, que também está na descrição. E o último recado, dia 27 e dia 28 agora, o Inglês da Sobrevivência. O último lançamento, tá? Ano que vem, se você esperar pro ano que vem, não tem data ainda. O valor não vai ser o mesmo. Ó, domingão. Consigo avistar algumas pessoas trabalhando. Independente se é domingo ou não, eles estão ali trabalhando, fazendo o deles. As vantagens de você trabalhar numa obra. As vantagens. Rapaziada, são inúmeras as vantagens, tá? Nossa, eles estão cavucando a terra aqui. Deixa eu ver se eu não acho nenhum. Nada. Ó, o bagulho fica aberto aqui, ninguém rouba drywall, ninguém rouba nada. Tá? Ai, ai. Cara, como que eu fiz a estrutura disso aqui em Massachusetts, viu? Fiz isso aqui a minha vida toda em Massachusetts. Ó, parafusão que eles metem pra gravar no chão. Olha aqui, grossura. Ai, gente. Pelo menos uma parte boa, aprendi a trabalhar com isso, tá? Ó o tamanho das práticas de dial, ó. Ó. As vantagens de você trabalhar com construção são inúmeras. Gente, com a experiência que eu tenho de morar na Flórida, morar em Massachusetts, eu posso dizer pra vocês que é a melhor profissão que tem pra você trabalhar. Você nunca vai ficar desempregado se você trabalhar na construção. A gente tá vivendo uma era que qualquer trabalho hoje tá sendo valorizado aqui nos Estados Unidos, né? Então tá aquela disputa, né? Você consegue escolher o trabalho hoje em dia. Esse é o meu medo. Porque tá muito bom, não é sempre que vai ficar bom assim. Mesmo os Estados Unidos te dando oportunidade, né? Sempre vai ter trabalho. Eu acho que não vai ser o tempo todo desse jeito. Porém, se você trabalha com construção, independente se é carpintaria, independente se é colocar drywall, se é gesso, se é piso, você nunca vai ficar desempregado, tá? Independente se é verão, inverno, ou se você trabalha em Massachusetts ou Flórida. Construção, você nunca vai ficar desempregado. Ô Rodrigo, eu trabalhei em construção 15 dias, não aguentei, muito trampo. Eu trabalhei aproximadamente 5 anos com construção, até levantar meu próprio business. Até eu descobrir que a maneira de ganhar dinheiro não é você trabalhando como ajudante aqui nos Estados Unidos e fazendo muitas horas. É você abrindo o teu próprio negócio. No Brasil tem aquela burocracia que para você abrir você precisa de contador, que é um monte de coisa, e faz aquilo lá, que faz aquilo, e paga taxa, paga um monte de coisa. Aqui não. Aqui você abre apenas com 700 dólares na sua empresa. Qualquer um pode abrir, independente do tipo de visto, se é turista, se é estudante, whatever. Não tem burocracia para isso, tá? Então você consegue abrir o teu próprio business. E é muito engraçado que o americano é um pouco diferente de trabalhar com brasileiro, tá? Se você ganha confiança deles, você vai ter trabalho para sempre. E eles te indicam para um, para outro, e aí que está o dinheiro, cara. Se você aguenta o trabalho, que nem eu aguentei, e depois comecei a pegar os meus próprios clientes, você vai falar assim, pô cara, valeu a pena eu ter aprendido na construção. Aqui, ô banheiro. Então, está vendo que embaixo é bloco e aqui é madeira? É assim que é feito na maioria das construções aqui, ó. Está vendo? Aí eles vão colocar aqui, ó. Isolação, está vendo? E colocar o drywall aqui para ficar a cuxa legal, né? E o teto também, eles vão colocar isolation lá em cima, está vendo? Onde corre o ar-condicionado, ó. Olha lá, ar-condicionado, ar-condicionado nos quartos, né? Está vendo só? Ele faz a ligação. É assim que é feita uma construção aqui na Flore, tá? Corrimão provisório, né? Só para um cano velho, para não ter perigo de cair. E aí isso é feita uma janela aqui, ó. Ninguém rouba, olha lá. Vê se alguém rouba a janela aqui. Está vendo só? Janela aí, ó. Vale dinheiro isso aí, cara. Banheira. Está vendo? Isso aqui vale dinheiro, ó. É só pegar e vazar. Vê se alguém rouba. Ninguém rouba. Tudo aberta. Casa tudo aberta. Sabe o que acontece muito aqui, com todos esses anos ali? As pessoas, elas vêm para cá, trabalham na construção e falam assim, Pô, cara, estou ganhando dinheiro legal na construção. Estou fazendo hora para caramba. Legal. A pessoa vai ganhar dinheiro, vai ralar mais que o normal. Vai fazer muita hora, não vai ter tempo nem para a família. E vai se acomodar com isso. É uma coisa que não pode acontecer com você. O trabalho de ajudante tem que ser temporário na sua vida, rapaziada. Tem que ser algo que você tem que engolir, mas você vai só vendo como é que funcionam as coisas. A matemática da coisa. Como é que você vai vender o teu plano para alguém? Como é que você vai vender o teu trabalho para alguém? Como alguém vai entrar na sua vida para somar? Tudo isso vai ter diferença na sua estratégia para você ser um grande destaque aqui nos Estados Unidos. Eu falo isso para a mulher também, que vai trabalhar em limpeza às vezes, né? Pelo menos isso acontece na maioria das vezes aqui. A mulher, ela tem me surpreendido demais aqui nos Estados Unidos, rapaziada. Tem criado o seu próprio business, né? Seja na estética ou seja em outro lugar. Eu tenho me surpreendido demais com as mulheres aqui. Eu adoro esse negócio de pessoas com sangue fervendo. Quero trabalhar, quero fazer acontecer. Eu quero criar minha, sei lá, minha oficina. Eu quero criar qualquer coisa, rapaziada. Eu adoro esse tipo de coisa que começa agora. Ó. Olha o lixão aí, ó. Tá vendo? Mais obra aqui, ó. Também porcão também, né? Olha o bando de porcão esses caras, viu, cara? Olha o gesso. O gesso tá correndo aí, ó. Ó. Tá vendo como que é? Ajeição. Já tá prontinho quase, ó. Olha que diferente, cara. Os caras criaram aqui, ó. Diferente da minha. Olha. Eles vieram até aqui e daqui continuaram. O bloco. Por que será? Ah, colocaram o piso já. Tá secando. Colocaram o piso já, rapaziada. Não vou nem pisar porque tá secando ainda. Vou dar um grau mesmo. É. Estão bem porcão, viu? Porcão é esse tal mesmo. Olha a sujeira que eles fazem. Nossa. Que mau filme da Flórida, né? Viu? Falando tão bem da construção, os porcão vão deixar aqui desse jeito aí. Sujeira. Depois faz sujeira. Polui o meu ambiente. Faz um monte de coisa. Olha. Tem mais obra ali. Pô, não quer trabalhar no domingo, não. Passa chuva, o povo tá queimando solto no domingo agora. Hoje, um ajudante aqui na Flórida, ganha em torno de 13 a 15 dólares por hora. Sem saber fazer nada, sem falar inglês e sem um monte de coisa. Eu acho que não é um dinheiro ruim se comparado na Flórida, que era 8, 7 dólares a hora antigamente. Hoje tá um dinheiro legal até, devido à crise, né? E tem muita gente que chega agora e fala assim, pô, cara, é muito pouco pra mim, rala demais. Só que não tá pensando no futuro. Tá pensando em sair daqui, trabalhar uma semana, duas semanas, não aguentar ir pro delivery. Que é só dirigir e entregar. Não tem trabalho mais fácil pro delivery, rapaziada. É cansativo, sim. Seria injusto da minha parte falar que o delivery é facinho, facinho, facinho. Mas se comparado com os outros, se comparado com a construção dessa aqui, pô, cara, eu tire de letra. Você tire de letra. Eu acho que você não deve escolher o mais fácil de início. Eu acho que você deve escolher a construção. Deve escolher algo pesado, porque caso aconteça alguma coisa, você vai ter sempre uma fonte de renda, vamos dizer assim. Vai dar um help pra alguém, vai dar uma ajuda pro outro ali, vai dar uma ajuda pro outro. Tem muito disso aqui nos Estados Unidos, tem muito bico, né? Pô, Rodrigão, tô precisando de um bico esse final de semana. Cara, é estralar o dedo e conseguir um bico de construção pra você como ajudante, ou drywall, ou é limpeza, ou é lixar a parede, ou é pintura. Tudo envolvido com construção, você nunca vai ficar desempregado. Agora, se você vem pra cá, começa a fazer delivery, 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 esquece construção, esquece outros tipos de trabalho mais pesados, porque por luxo, não quer pegar um batente. Se acontecer alguma coisa aí de cair a sua conta, uma, duas semanas, como é que você vai fazer? A conta vai chegar, fião. O aluguel vai chegar. Ah, e se você não sabe fazer nada, eles vão te pagar 10 dólares, 12 dólares a hora. E aí, se você tivesse aprendido na construção? Hoje eu tô reformando a minha garagem. Hoje eu sei fazer estrutura, eu sei dar uma massa. É lógico, eu não sou profissional no piso, mas eu sei colocar um piso, se eu precisar colocar um piso, eu sei. Até alguma coisa de elétrica na construção eu aprendi. Então, existem inúmeras vantagens que você leva pra tua vida na construção, que o delivery não vai, que o restaurante também não vai te ajudar nisso. É impressionante, quando você sabe como é que funciona um negócio que não demora, você faz dinheiro com construção. Porque se você vai fazer uma estrutura dessa aqui, vai te pagar bem. Você vai fazer um reparo na casa de um americano, eles vão te pagar bem. E você vai ter eles como cliente ali pra vida toda. Faça um trabalho direito que você vai ver como vai ser recompensador, como os caras vão abençoar você, como é que eles vão te dar condições financeiras, como eles vão te indicar pros outros. Muito diferente do Brasil, é muito, mas muito diferente. Se você fizer um trabalho pela stop, se ele for tocar uma mangueira, ele vai deixar de trocar uma mangueira, mesmo sabendo, pra passar o trabalho pra você. Pra tentar te segurar, pra tentar sempre deixar você presente, te dando uma graninha ali extra, te dando gorjeta. É impressionante, cara. Hoje o meu sonho é sair de construção, né? Porque eu acho que já deu pra mim, realmente. Eu tô indicando pra vocês, porque eu já trabalhei há muito tempo, moro muitos anos nos Estados Unidos, né? Então, acho que já deu. Tô com outros projetos. Tem a produtora de filme agora, né? Que eu tô, tipo, dando o meu sangue. Tem o meu YouTube, que eu solto vídeo também todos os dias aqui. Tem o canal Mastiga também, tem três vídeos na semana. Na segunda, quarta, sexta, cinco e meia da tarde. Faz duas semanas que eu dei uma falhada, mas soltei vídeo. Então, eu não tô conseguindo dar conta, rapaziada, de tudo isso, né? Fora a garagem que eu tô reformando. Então, eu tô começando a delegar algumas coisas agora. Tô bem cansado, né? Era pra mim estar no Brasil, agora vendo meus pais esse mês. Não consegui devido aos trabalhos. Então, eu vou pro Brasil em janeiro. Quando você é ajudante, você não vai ter tempo pra ficar viajando nos Estados Unidos, não, tá? Final de semana, de vez em quando. Aí, beleza. Mas quando você abre o teu próprio negócio, que não é difícil, cara. Vai por mim. Aprende a trabalhar um pouquinho. Abaixa a cabeça um pouquinho, sabe? Engole um pouquinho o ego, o orgulho. Que você vai ver você criando as paradas. Aí, você mesmo vai fazer o teu sketch. Ah, final de semana eu vou viajar com a família. Você vai porque tá tudo nas tuas mãos, entendeu? Essa é a diferença de ser um empresário aqui. Uma placa dessa aqui, rapaziada, é em torno de 14 dólares. Uma placa de drywall dessa. Não é caro, né? Pra mim, uma das coisas que mais paga bank, cara, é mexer com encanamento e eletricidade. Eletricista, cara. E encanador, meu Deus. Bacana se você sabe levantar uma estrutura dessa, mas é uma das coisas que menos paga, né? Você sabe mexer com madeira ajudante. Mas paga legal se comparado a isso aqui, tá? Então, isso aqui, sem brincadeira, isso aqui é de 40, 50, 60 dólares por hora. Mesma coisa, de 35 conto pra cima. A hora de um instalador, cara. Você tem noção que é isso? Chega aqui, pá. Se a gente trabalha 10 horas, levou 350 dólares na mão. E aqui você leva uns 400 a 500 dólares. Dependendo do trabalho, você leva até mais por dia trabalhando com encanamento. Vai entender, rapaziada. Não me pergunte por quê. Seu encanador, você tem que fazer curso, fazer um monte de coisinha. E o eletricista também. E isso aqui, você não precisa fazer curso, né? Você precisa ter vontade de trabalhar só pra você mexer com madeira, mexer com construção, com drywall, essas coisas, né? O mais pesado você aprende na marra aqui, trabalhando com os outros, né? Eles vão te ensinar. Daquele jeito vão te ensinar, mas você aprende. Agora, eletricista, instalador, mexer com esses negócios aqui. Ih, meu mano. Rapaz, você vai ganhar muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. Se você abrir o teu próprio negócio ainda aí, vai além. Sabe por que eu falei isso, rapaziada? Porque eu mexo muito com reparo, né? Eu tenho alguns trabalhinhos ainda. Nossa, tá muito vento aqui. Vai ficar ruim no áudio. Eu tenho alguns trabalhinhos, né? Eu tenho alguns clientes que são fiéis até hoje comigo em Massachusetts. Por isso que eu vou pra lá em direto e faço uns trabalhos lá. Mas é coisa rápida, porque eu gosto de dinheiro rápido. Então, eu vou lá fazer um trabalhinho de três dias. Pronto, já recebi. Terminei ele em dois dias? Já recebi. Não importa. Você abre o teu business, começa a divulgar. Você vai ver que você vai fazer reparo na casa dos americanos ali de dois dias. Pra levantar um deck lá um dia e meio, dois dias também. E aí você vai ganhar muito bem por isso. E tipo, imagina se você pega uns três, quatro trabalhinhos por semana. Tá ligado? E existem algumas formas também que eu vou estar ensinando pra vocês em breve. Pra você começar a vender o teu business, né? Ah, Rodrigão, já sei de carpintaria o suficiente. Já sei popiso o suficiente. Como é que eu faço pra ir adiante com isso? Como é que eu faço pra chegar nos americanos? Quais as formas que são legais? O que eu devo fazer pra chegar nesse patamar de trabalhar pra mim mesmo? Não trabalhar mais pra ajudante, pra ninguém? Ensina passo a passo. Calma que eu vou ensinar pra vocês. Eu acho que no mês que vem já entra o nosso novo projeto aí, tá bom? Cheio de novos projetos, rapaziada. A gente dá conta, né? E tem um podcast ainda, né? Então a gente tem muita coisa que a gente vai botar em prática ainda. É isso aí, rapaziada. Eu só quis abrir a cabeça de vocês. Eu acho que vocês devem olhar um pouquinho mais com carinho pra área de construção. Que aqui eles nunca vão te deixar na mão. Até pra melhor. Vídeos todos os dias no canal. Não esquece, live dia 27 e o lançamento do ingresso de prevenção no dia 28. Eu espero vocês no meu segundo canal também, que está na descrição. O canal Mastiga. E no canal de filmes da minha produtora, que também está na descrição. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com vocês. Fui. E no canal de filmes da minha produtora, que também está na descrição.